Música Quando a Emicida escreveu essa música, alguns anos atrás, ela me ajudou muito a conseguir produzir um pouquinho todos os dias. Bom, e para que vocês entendam também parte do processo, para quem não sabe, eu estou no Canadá, mas antes mesmo da gente ver o meu dia-a-dia aqui, eu quero voltar com vocês um pouco na história e mostrar o que eu estava fazendo há seis meses atrás. Eu não editei, mas eu filmei todos os dias. Música 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 Música